Olá meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de Jesus Cristo, é sempre uma honra e uma grande alegria quando chega essa hora do nosso encontro, sempre nos encontramos ao redor da palavra e ao redor das escrituras para trabalhar por essa fé preciosa, essa fé apostólica, havendo escapado da corrupção que há no mundo, diz a Bíblia nós temos muito certo as palavras dos profetas, as palavras dos profetas a verdadeira igreja está edificada sob a doutrina dos apóstolos e dos profetas por isso essa verdadeira igreja não será enganada essa verdadeira igreja é também chamada de as primícias, porquanto ela está em Cristo sendo Cristo a primícia, quando nós somos batizados no corpo de Cristo, nós também ganhamos esta bênção da primogenitura, veja, por isso que no Velho Testamento o primogênito era o herdeiro então, os primeiros, por isso Jesus é o primogênito, porquanto nós estamos em Cristo nós também nos beneficiamos da bênção do primogênito, veja, a própria Bíblia chama a igreja de as primícias leiamos em Romanos capítulo 8, a partir do verso 18, essa grande escritura que abre o nosso entendimento para as promessas desse dia Colossenses 3, verso 4, diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar nós também nos manifestaremos com Ele, veja, sendo nós membros do seu corpo beneficiários de sua ressurreição, veja, ainda que estávamos em seus pensamentos mas, à medida que a igreja foi sendo expressada sobre a terra cada um em sua posição geográfica no tempo apontado veja, aquele benefício da ressurreição vem sobre a semente unida então, leemos a Bíblia, verso 18 de Romanos capítulo 8 porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus que profecia tão gloriosa porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou quando a cabeça de toda a criação, Adão ele saiu de sua posição, tudo abaixo dele caiu toda a criação, toda a criatura sofreu o impacto da queda veja, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação geme está juntamente com dores de parto até agora e não só ela mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito então veja, a igreja dos primogênitos disse Paulo no livro de Hebreus veja, também gememos em nós mesmos esperando a adoção a saber a redenção do nosso corpo então sendo a igreja as primícias veja, esses eleitos são naturalmente os primeiros a receberem o poder vivificador agora na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo porque sendo ele o sol da justiça ele vem para vivificar as sementes eleitos que estão sobre a terra aguardando a sua segunda vinda então ele vem para chamar esses eleitos reclamá-los porquanto eles foram comprados por ele no Calvário por dois mil anos ele intercedeu por esses eleitos e agora ele aparece em Apocalipse 10 com o livro da redenção que é um título de propriedade para reclamar aqueles nomes que estão postos no livro e ele veio reclamar seus direitos aquilo que ele comprou veja, cada um de nós comprados pelo sangue precioso de Jesus e não só nós a terra inteira foi comprada por ele ele redimiu tudo por isso toda criatura está esperando a manifestação dos filhos de Deus agora na mensagem ao nascer do sol parágrafo 81 o profeta diz assim os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo porque o Espírito Santo vem precisamente para reclamar ao seu agora isto é muito profundo e assegure-se de que está captando bem veja isso é algo muito importante muito importante nessa hora o molho movido o qual pregou o profeta da mensagem ao nascer do sol esse molho movido é o Espírito Santo que vem para guiar a igreja a igreja que está viva a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo guiá-la exatamente para a palavra porquanto eles são redimidos e ele vem buscar esses redimidos e como ele o faz ele faz vivificando a palavra em cada coração a mensagem do dia as promessas para esta hora porque Jesus disse ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer e Jesus também disse graças te dou ao Pai que escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos portanto ele vem agora veja o poder vivificador o Espírito Santo vem sobre a semente eleita esses que carregam em seu coração o germe de vida esse germe de vida é a dinâmica foi colocado ali por Deus desde antes da fundação do mundo então o Espírito se move veja ele vem se mover sobre a semente eleita aqui no tempo do fim para trazer esses eleitos à vida veja de acordo com Efésios 2 de acordo com Colossenses 4 de acordo com todas as Escrituras esse poder vivificador da ressurreição de Jesus sobre a semente eleita disse Paulo em Romanos 8 verso 11 esse veja a condição esse é o Espírito que daquele ressuscit daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais veja em ordem e acrescenta o profeta para trazê-los em obediência a palavra a mensagem para o dia então o profeta na mensagem ao nascer do sol parágrafo 159 aonde nós podemos agora ler ele diz assim agora note este poder vivificador veja vida eterna guiando para a palavra veja o Espírito Santo não falará de si mesmo mas ele falará tudo aquilo que Deus falou através do seu profeta e através das Escrituras e ele vem para glorificar a Jesus Cristo veja a mente que estava em Cristo também estava em você então estou procurando lhes mostrar que quando Deus levantou a Jesus dentro dos mortos naquele instante também levantou a você e também lhe vivificou a vida juntamente com ele você agora mesmo verificado a vida ainda que então você fosse apenas um atributo em seus pensamentos mas Deus havia visto tudo nele no fim isso é algo muito grande assim como nós somos curados pelo sangue derramado na cruz do Calvário há dois mil anos atrás pela fé nós somos salvos pela morte de Jesus e o sangue derramado há dois mil anos atrás veja mas nós também temos que crer que quando ele ressuscitou nós ressuscitamos com ele ou seja ali estavam as sementes veja nos pensamentos de Deus ali estava o corpo o Emmanuel Deus conosco veja Deus olhou sobre o corpo pois o espírito lhe havia deixado no jardim do Éden porque tinha que morrer como um homem veja porém recordem amigos ele não tinha que fazer aquilo esse foi Deus e Deus ungiu essa carne a qual foi carne humana se ele houvesse subido ao Calvário como Deus nunca haveria sofrido esta classe de morte porquanto é impossível matar a Deus ele não teve que fazer isso porém ele foi ali com você dentro dele isso encerra todo o assunto ou vem Deus não havia separado a noiva do noivo ainda então quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo ele viu o masculino e o feminino tudo foi redimido num corpo o vem são um só são o mesmo a mesma palavra a mesma palavra que fala do noivo também fala da noiva então como pode vir a noiva e não manifestar tudo que foi prometido por ele e logo que vier o noivo e então não for igual a noiva mas quando ele fez tudo provando depois quando ressuscitou dentro dos mortos então não tem a noiva que fazer o mesmo não tem que ser exatamente o que a palavra diz que seria nesses últimos dias não tem que voltar por meio de Malaquias 4 não tem que ser manifestada tal e como foi nos dias de Sodoma não tem não tem o mundo de estar nas mesmas condições tal como vemos não são essas coisas uma perfeita identificação da palavra de Deus feita clara ante nós o mesmo anjo que visitou Abraão é o mesmo anjo que tem visitado a igreja o mesmo Jesus Cristo que andou aqui há dois mil anos atrás andou outra vez num corpo veja o corpo do anjo de Malaquias 4 que é o mesmo anjo de Apocalipse 10 7 e agora essa voz que sai da mensagem que sai da palavra veja o corpo palavra está verificando a noiva veja e ela é a voz final essa voz da ressurreição sai agora da noiva do Senhor Jesus porquanto ela está reprofetizando aquilo que foi profetizado pelo profeta de Malaquias 4 irmão que essa escritura possa trazer fé ao seu coração porquanto nós somos as primícias esses é os que estão sendo verificados pela mensagem do dia a mensagem está penetrando nesses corações e vivificando a semente eleita porquanto a semente carrega a dinâmica o germe de vida e cada eleito está sendo atraído a atração sobre a montanha é a palavra a atração sobre a montanha é Jesus Cristo e ele é a palavra no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne e nesses últimos dias a mensagem a palavra tem sido vindicada por sinais de maravilhas e hoje ela está vivendo em carne humana na carne de sua igreja porquanto a igreja comeu o livro e ela se torna o livro ela se torna a palavra essa é a profecia uma igreja sem mancha sem ruga sem mácula porque ela é chamada para ser a palavra irmão que Deus te abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém